Ae, boa noite galera, estamos aqui na belíssima cidade de Santos, Santos São Paulo, aqui ó, entrando, chegando no estúdio, pertinho da Doctor Music aqui, estamos chegando no NoName Estúdios, aqui, brindo, Claudio Passamani falando aqui da banda Opus 5, vamos chegando no estúdio, legal, hoje é um dia muito especial, o dia das gravações de baixo, ontem encerramos as bateras do EP com o Luffy, ok, brindo, chegando diretamente aqui, olha quem já está ali pronto, olha só, um todo bom baixista, gosta de tocar com o baixo desligado antes, sei que vocês já viram isso em algum lugar, não é mera coincidência, e aí, preparado? Preparado, muito preparado, vai rolar, e essa mão? O cara vai tocar lesionado, o cara vai tocar lesionado, pô, está ruim essa equipe aqui, né, o técnico de Santa Ferrada, todo mundo lascado, o senhor André Pavani que daqui a pouco, só mão deformada, né, é, mão enxada, só mão deformada, isso aí, senhor André Pavani que daqui a pouco vai botar as claves de fá, o nosso projeto, ó, para o 5. Que som, hein, moleque? E aí E aí E aí E aí E aí Quanto som? 6 Quanto som? Quanto som? Quanto som? Quanto som? Quanto som? Quanto som? Quanto som?